A primeira vez que você pega infecção para dengue, não costuma ser o maior problema. O problema é quando você pega várias infecções para dengue. Então, existem quatro tipos de escritos de vírus para dengue e a pessoa pode se infectar por esses vírus em tempos diferentes. Cada vez que você pega uma infecção por dengue, uma segunda, uma terceira, uma quarta, aumenta o risco de você desenvolver a forma grave da dengue, que é essa forma hemorrágica. Essa forma é potencialmente letal. A gente chama de dengue hemorrágica, mas não quer dizer que ele vai desenvolver um quadro de hemorragia. Mas ele desenvolve um quadro de perda de líquido, porque ele faz uma perda de líquido para a barriga, ou ele faz um quadro de febre, desidrata, ele vomita, ele tem dor na barriga. E isso sim são sintomas relacionados a essa dengue mais grave. Então, esse projeto da vacina da dengue é um estudo multicêntrico, um estudo grande do Instituto Butantan, que envolve 16 centros no Brasil. O nosso centro é o 15º. Então, a gente tem, basicamente, nessa fase agora da vacina, a gente está testando a eficácia. O que é isso? A gente vai ver se essa vacina realmente protege contra a dengue. Então, a gente selecionou, recrutou, ao longo de um ano e meio, aproximadamente, um grupo de voluntários. No nosso centro, esses voluntários são crianças e adolescentes, mas em outros centros também envolvem adultos. E essas pessoas receberam a vacina ou um placebo e essas pessoas vão ser acompanhadas ao longo de cinco anos. A intenção é ver se o grupo que recebeu a vacina, ele está mais protegido de ter dengue em comparação com aquele que recebeu o placebo. Ou seja, a gente vai ver se a vacina realmente protege contra a dengue. A intenção com a vacina é que a gente previna a dengue para que a pessoa não venha a desenvolver nenhuma dessas formas. A vacina do Butantan, ela é composta dos quatro tipos, ela pretende proteger para os quatro tipos de vírus da dengue. Após o surto de Zika, em 2015, a gente observou uma redução importante na frequência de dengue entre as pessoas que a gente convidava e testava para verificar a infecção. E a gente começou a tentar entender por que havia essa redução na ocorrência de dengue. Uma primeira hipótese foi que talvez os métodos laboratoriais que a gente estivesse usando estivessem falhando no reconhecimento. Então, a gente investigou outros métodos, foi avaliar se a gente estava tendo algum problema no diagnóstico que a gente estava usando. Não identificamos nenhum problema. E aí começamos a sustentar a hipótese que poderia haver uma proteção cruzada entre a infecção do vírus Zika e o vírus dengue. Porque ambos são vírus de uma mesma família. Eles têm uma relação genética, eles são muito parecidos. E a resposta imunológica, a resposta de defesa do nosso corpo, uma vez infectado pelo vírus Zika, poderia estar também sendo capaz de proteger, mesmo que parcialmente, uma infecção pelo vírus dengue. Então, a gente fez um trabalho que apresentava esses dados da redução de dengue após o surto de Zika e chamava a atenção para essa possibilidade de uma resposta imune cruzada. Posteriormente, outros trabalhos realizados aqui pelo LPBM, em colaboração com instituições estrangeiras e outras instituições nacionais, comprovou e identificou uma situação contrária. A gente acompanhando pacientes que tinham tido dengue, a gente observou que pessoas que tinham tido a infecção pelo vírus da dengue tinham um menor risco de contrair Zika, em especial aquelas que tinham uma resposta imune muito forte contra a dengue. Então, essa evidência, no outro sentido, que dengue poderia proteger Zika, corroborava o achado anteriormente que Zika poderia proteger dengue. E outras pesquisadoras em outras partes do mundo têm agora também demonstrado, em laboratório, em experimentos com animais, essa possibilidade de reação cruzada, de que, de fato, a resposta imune contra o vírus Zika induz proteção contra a dengue e vice-versa. Então, acho que esse foi um achado que a gente fez inicialmente aqui, fomos um dos primeiros a levantar essa hipótese, os resultados aqui do nosso grupo, e que tem se afirmado. O que nos parece é que essa não seja uma proteção duradoura para a vida toda, mas que existe uma proteção cruzada, de fato, parece existir. Legenda Adriana Zanotto